E aí gente, a gente traz o caminho já de mil anos, certo mano? Desde 17 anos atrás aí, desde 17 anos atrás aí, com esse parceiro, que é de compresente aqui pro irmão Mendo, Filhos, Filho de Rua, certo? Nossa irmã, Anib, São aí, Guilho e Blasco, pro família aí, meu Deus, mano, que tá aí de novo, aí gente, pra vencer mesmo, por esse momento aí, certo, velho? Aí, tem uma coisa aqui assim, é de pele, é de cor, sério, vixi, pela união das raças a gente chica pelo valor, deixa essa ideia aí, é irmão de pele e é irmão de cor Aí, meu irmão de pele, aí meu irmão de cor, onde é que seu sangue bebe? A luta não acabou Aí, meu irmão de pele, aí meu irmão de cor, onde é que seu sangue bebe? A luta não acabou E vamos todos vencer, todos vencer A mesma guerra, a mesma guerra, a mesma guerra E destruir com o rocão A nossa própria terra Será que é a pele? Ou será que é da cor? Será que não percebem? A cor do sangue é a cor do amor O que ele é que tá armado e não sabe porquê que vai lutar Não entende nada, não E não entende o significado E de quem ama sempre vai te amar, te amar Armado, armado, armado E não sabe porquê que vai lutar É armado, armado, armado E só Deus que vai fazer essa guerra parar O garoto já cantou no quintal do vizinho Assistir televisão em segunda do rio Ó meu irmão, ó meu amigo O que acontece com você, acontece comigo A mesma sensação, tu vem sofrer do rio Acho que molha o corpo toda a vida nessa terra é feita Ao nascer, pra viver, naturalmente morrer Não plantar volta a semente e virar a água e nascer Crescer e florescer Não tá só vindo subir Eu luto agora, também luto no futuro Não precisa ser pelo mundo O que acontece com você Nossa luta é constante, nós somos dominantes Realidade é verdade, não tem a cor que eles têm Oh, 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 oh Ó meu irmão, ó meu amigo O que acontece com você, acontece comigo O que acontece com você, acontece comigo O que acontece com você, acontece comigo Pra não se venha a lutar pelo incentivo Qualquer motivo que me traga a pele Qualquer sentido que me traga a cor Pronto, cheiro, verão Sentirem o calor do sol De parede a abraço O caminho exército, a Deus é carnaval Ixi, é só alegria pra ver Me preparei, eu entendo Alino de escola favorita na Avenida A intervenir De São Paulo, a Bahia O limite do chameiro Onde o sul da unir 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 Está aqui no carro de comunicação A imprensar é bela A violência, a miséria A mulher da luta nunca será A imprensar é isso Traz a rodinha, traz a batalha A eloca por uma acção Onde a menta licensed da seleção Quem faz do gol? Quem faz do gol? Tem quanto se faz com o tipo? Um abraço, irmão Outro abraço, amigo O modirlão O que se torna Se o povo Coimido Jamais será vencido Porque o povo unido jamais será vencido E com a gente E com a gente A voz não camisa E te busca isso Porque o povo unido jamais será vencido Aí meu irmão de fé Aí meu irmão de glúte Aonde é que Deus vai viver A luta não acabou Aí meu irmão de glúte Aí meu irmão de glúte Aonde é que Deus vai viver A luta não acabou Sinto um motivo que se derrubou Sabe, essa vida se ouviu bem Parabéns, parabéns Nessa data querida Minhas felicidades Quantos anos eu vi Mas cada dia que passará Você fica mais velho Pois fica com o vento esmeralho Aquele que não pôs pra você Pelo motivo da pele Pelo sentido da fome E a luta se torna melhor Com os opressores Pelo mesmo sangue e pistola E o rumo resta ferida Sobre a mesma guerra Que nunca sincrafiza Bandido, policial, política, traca O cidadão que faz Já virou fim de chubá A luta é vinte, a guerra é vinte E os motivos são um tanto melhoria que virão Porque o brasileiro Que é querido e trabalhador Você toma confiante Se a luta não acabou Não importa a pele Não importa a cor Interanguídos, uniparob E tem o sucesso valor O erro do valor O erro do valor Ele nunca fica subindo E morra nessa luta Que morou a sintonia de casamento Aliança de ver o medo A perda de mão Dos amigos que tão perigo Do teu irmão A paz que se torna O ruta é jovem Teste de uma luta Por uma boa razão Por uma boa razão Olha lá, olha lá Quem vem, quem vem, quem vem Quem vem é do bem É do bem, é do bem Já viram, já viram, já viram O que é que tem necessidade O que é que tem chacoalhão Se torna a verdade Nação Meu irmão O meu amigo, meu amigo Será que tem chacoalhão Ele nunca fica subindo Eu queria sim Mas não Kafka Isso é um É o teuck É o teuho É o teu자 O meu amigo É o teu O어� פה Eu funciono O João Essa aqui, ó É a maior prova viva Que eu tenho que negros e brancos Podem me ver de mãos dadas Aí, gente